E aqui nós estamos literalmente na divisa de Osasco com Carabicuíba. Não tem uma linha divisória, mas já estamos aqui em Carabicuíba. Essa rotatória grande aqui já é no município de Carabicuíba. Aqui a gente entra na Avenida Deputado Emílio Carlos, que é Carabicuíba. Esse pedaço aqui, esse miolinho aqui em Carabicuíba, tem também uma concentração de agências de automóveis. São várias agências próximas. Inclusive tem uma agência ali, a câmera talvez não consiga mostrar. Tem dois camaros amarelos. Eu consegui ver um ali e o outro ali. Não sei se a câmera conseguiu mostrar. Dois camaros amarelos. Estão lá à venda. Aqui são as mediações do Fórum de Carabicuíba. Talvez vocês se lembrem, coisa de dois ou três meses atrás, teve uma desocupação aqui em Carabicuíba. É um terreno que, pelos boatos, pertence à Coab de São Paulo. Só que ao longo de mais de 30 anos, ele foi sendo ocupado de forma irregular. As pessoas foram construindo barracos e passaram a ocupar o terreno. Aí, nesse período agora de uns três meses atrás, houve a desocupação do terreno. E essa avenida aqui ficou fechada por praticamente uma semana. Esses tapumes aqui, ó, foi demolido. As casas que tinham construção irregular. Então, tirou muita gente daí. Não sei quantas famílias, mas o trecho é grande. Deve ter aqui o quê? Mais de 500 metros de extensão, onde eram casas. Tinha comércios, inclusive. Vários comércios. E foi tudo demolido. As máquinas trabalharam aqui uma semana, demoliu tudo. E ali à nossa frente à direita, é a Alphaville. Centro comercial e financeiro daqui da região oeste de São Paulo. E aqui próximo, depois da ferrovia, a gente tem duas faculdades. Não sei os nomes delas, mas são duas faculdades aqui de Carapicuíba. E aqui a região central de Carapicuíba. Carapicuíba não tem um centro muito bem planejado. O centro de Carapicuíba é basicamente uma passagem de ligação de municípios. Todo o trânsito passava aqui pela esquerda, pela avenida Rui Barbosa. Essa avenida aqui, que tem o nome de Maricovas, é uma avenida nova que foi aberta para dar mais fluidez ao trânsito. E mesmo assim é um trânsito saturado. Ali na frente a gente vê a estação de trânsito da CPTN, Carapicuíba. Aqui do lado direito, onde está a faculdade, a faculdade Estadio de Carapicuíba, já foi uma lagoa. Essa aí era uma lagoa que tinha, acho que ela chegava a fazer interligação com o Rio de Janeiro. E essa lagoa foi sendo aterrada ao longo dos anos, de forma que virou um grande aterro. E hoje tem duas faculdades em cima, tem um parque. E o parque, não sei se é ecológico, mas tem um parque. E aqui é um terminal de ônibus. Os ônibus municipais de Carapicuíba. Esse terminal é integrado aqui com a estação de trens. Carapicuíba é uma cidade com mais de 300 mil habitantes. Já foi chamada de cidade dormitória. Não sei se esse dado ainda permanece. Por que é uma cidade dormitória? Porque a população toda trabalhava fora. Ou pelo menos um percentual elevado. Ela trabalhava em outros municípios. Então só vinha para Carapicuíba para dormir. Não sei se esses dados mudaram quanto a Carapicuíba. Eu não tenho pesquisado Carapicuíba quanto a instalação de empresas e geração de empregos. Aquele viaduto ali na frente faz a ligação Carapicuíba-Ofave. Passando sobre o rio Tietê. E passando também sobre a ferrovia da CPTM. E aqui tem obras. Essas obras aqui já demoram uma eternidade. Exatamente para melhorar o sistema viário e o acesso ao viaduto. Sempre foi muito complicado. E aqui a gente entra na avenida Deputado Emílio Carlos. E essa avenida vai até a divisa com Barueri. E aqui a gente entra na avenida Deputado Emílio Carlos. E essa avenida vai bargeando a ferrovia. Essa avenida tem meio que uma função de estrada. Ligação dos municípios da região. Então quem sai de Itapevi, Jandira, Barueri, sentido Osasco, sentido São Paulo. Essa avenida funciona praticamente. Então você pode nos fazer um padrão de Sub-ZDS. E aqui a gente vai se distribuir para Bicuiba e logo aqui a frente do próximo semáforo a gente entra no município de Barueri. Logo na entrada do município de Barueri, é uma região de áreas militares, eu digo áreas militares porque são vários quartéis e aqui nesse semáforo tem radar, radar de semáforo. Então passar aqui com ele já no amarelo tem lá o seu risco. E ali na frente a placa já indica Barueri e Aldeinha, que já é um bairro de Barueri e Castelo Branco. Como eu disse lá atrás, lá dentro de Osasco onde indicava Castelo Branco voltando no sentido de Osasco, não precisava vir até aqui. Ele no centro de Carapicuba já dava acesso a Castelo Branco. Mas voltando para Osasco para pegar Castelo Branco, conhecendo o trânsito de Osasco e as voltas que vai ter que fazer para acessar Castelo. Quem não conhece, se arrisca a ficar rodando meio perdido. E aqui logo entrando em Barueri, logo à direita tem um Shopping Center, do lado da estação de Trens da CPTM, que é a Antônio João.